e talvez esta é a invenção mais louca que eu já vi em toda minha vida quando você pensa que o chinês não pode superar eles me lançam alguma coisa nova que você está falando Edson já pensou em um AirPods Pro com tela simplesmente com tela para você controlar as funções é isso mesmo que eu estou falando para vocês inclusive já com entrada USB-C eu estou curioso demais para tirar esse bichinho aqui da caixa e ver tudo que ele é capaz de fazer e o melhor de tudo né se de fato também tem um som de qualidade além de uma tela super funcional então vamos para um box então vamos lá tirar o bichinho da caixa lembrando que ele conecta com Android e com iOS tá você tá vendo esse vídeo aí você tem um aparelho com Android não se preocupe que ele conecta também outra coisa eu comprei ele já aqui no Brasil então você vai ficar livre aí de possíveis taxas então são duas coisas boas é conecta com os dois sistemas e também você não vai precisar pagar taxa bom opa e está aqui aqui a caixinha ó tem até os manuais meu amigo brinca com o fera vamos ver os sinais né com certeza vem lá da China tá aqui os comandos dos botões pode-se dizer manual tá vamos pegar olha aqui que interessante eu já vejo vamos ver o que nós temos mais aqui ó legal gente ó as borrachinhas já caiu uma ali então aqui estão as borrachinhas conforme os seus ouvidos aí e aqui está o cabo vamos ver o cabo ó USB-C nas duas pontas aí ó tudo respeito ao chinês e não esqueceu de nada então está aqui o bichinho vamos tirar esses plásticos aqui ó que legal vem até uma película aí no display do bichinho ó vamos eita vida ó interessante demais espero que já tenha bateria nele olha aqui o legal 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 mesmo é o mesmo desenho tá dos AirPods Pro eu tenho aqui eu tenho aqui em casa tentei achar mas não consegui achar por nada mas é o mesmo desenho achei legal a questão de vir bem protegido né com as películas e tudo aqui ó vamos tirar as películas aqui e pronto então olha aí o design do bichinho né design a lá AirPods Pro então aqui estão os chamados botões né eu estou dando esse nome não seria bem isso mas enfim vamos lá provavelmente está sem bateria vamos conectar ele na carga ali para ver se se aparece alguma coisa dá sinal como está sem carga vamos pegar o próprio cabo que vem nele aqui e vamos conectar ele na tomada para ver se dá boa ali dele carregar agora espero 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 eu espero eu que não tenha vida estragado né já pensou que azar conectado o bichinho aqui estou mal a Deus que e olha aí a legal porém sem carga mas vamos carregar ele um pouquinho pouquinho e daqui a pouco nós continuamos aqui gente o bichinho ligado o que me impressiona é como ele conecta rápido tá por ser um pode ser assim algo similar tá então ó eu vou abrir aqui é a caixinha ele está ali ó a 8 pro ali tá já conectou conexão dele é rápida é bem legal e bem aceitável e olha essa tela aqui gente a qualidade da tela a qualidade da tela achei muito legal já está mostrando a música que eu estava ouvindo no apple music tá olha que legal gente aparece as informações aqui no display então é eu posso pegar tirar o fone tá colocar no ouvido e pressionar aqui ó continua tocando tá vendo lá ó seu deram pausa isso aqui parou ali e se eu adiantar a música já mudou tá vendo vamos lá mais uma vez rapaz e a sensibilidade a sensibilidade da tela é algo fantástico gente do céu que negócio bem feito que negócio bem feito olha lá a porcentagem dos fones de bateria lá ó lado direito lado esquerdo a porcentagem da bateria do estúdio de e quebra você consegue ver até a hora tá que está corretíssimo olha lá 14 horas 16 minutos só conectou com o iphone já pegou idioma localização horário e tudo mais gente impressionante a verdade pra vocês puxei para o lado daí nós temos mais opções olha aqui o som ó 9 10 eu já vou eu já vou eu já vou mostrar para vocês mais configurações mas olha que legal isso aqui olha que legal aí se eu puxar para o lado aqui ó você tem é a configuração de som tá você tem configuração de som olha que legal e aí você tem o moro transparente você tem é o a questão do áudio também do anc né o cancelamento de ruído ativo aqui claro está em chinês vamos descobrir ainda o que que eles aqui esta função aqui eu achei muito legal para quê que é para você localizar os airpods ou não sei se ele é seu nome dele vamos vamos dar o nome ele de airpods então você vai por exemplo eu quero achar este aqui tá do lado esquerdo então o que que eu faço eu vou clicar aqui ó tá vendo legal não é um som que acorda a vizinhança toda mas ele já te auxilia somente na cama ali você perdeu de manhã você que nem eu que dorme ouvindo música e aí não consegue achar o fone legal demais aqui também está uma função que eu achei muito legal você pode usar ele como controle da sua câmera também pessoa que legal gente você tá aí no parque de algum lugar está com um tripé ou algo parecido enfim gente serve para muita coisa e aí você quer tirar uma foto ali você que nem eu não gosta muito daquele disparo automático ali né aquele temporizador que você tirou tá os airpods pro do bolso e ó simplesmente pressionou nele e olha lá tirou foto muito legal demais agora deixa eu colocar ele nas minhas orelha e vamos ver é a qualidade do áudio também eu também quero gravar um áudio para ver como é que ele fica aí para em chamadas pelo whatsapp ou até mesmo é chamadas e operador aí vamos ver como é que fica isso mais uma coisa aqui que eu achei muito legal então eu vou fazer um teste que eu vou gravar um áudio vamos ver como é que fica a qualidade então olha que interessante seu pressionar aqui ó para começar a gravar um áudio olha que legal muda a tela aqui ó e já está contando os alguns segundos lá tá que batem os segundos tá tanto aqui que eu estou fazendo o telegram quanto aqui na caixa muito legal muito interessante mesmo tá bom então para que que serve isso aqui ó você tá mandando um áudio para alguém está conversando com alguém alguma coisa né você consegue além do celular se ficar mais cômodo para você você consegue acompanhar pelo fone também então vamos ver como é que ficou a qualidade que ficou a qualidade outra coisa também quando você tira um dos fones ele dá a pausa na música tá pronto guardei aqui vamos ver a qualidade o momento aqui já está contando os segundos lá tá vamos ver ver como é que ficou a qualidade mas enfim também começar a gravar um áudio olha que legal muda a tela aqui ó e já está tudo legal muito interessante mesmo aceitável podemos dizer que é aceitável vou colocar ele no ouvido nos ouvidos agora e vamos ver como é a qualidade de áudio dele vou colocar ele aqui nas minhas orelhas tão interessante ó o display fica apagado mas quando você você abre abre ele para tirar os fones logo ele liga tá isso é legal porque é uma forma de economizar bateria né algo que tem que ser testado também a questão da bateria então vamos colocar ele aqui no nos ouvidos quando você coloca né a chinesinha fala que foi conectado que está ligado então ó ele apaga a tela deixa eu ver aqui ó já coloquei a música aqui ó vale a pena salientar que aqui não aparece aparece a opção do cancelamento de ruído tá o outro Airpods Pro que eu tenho aí dois de segunda linha ele aparece fones estão aqui no meu ouvido e vamos testar os modos modo normal e a mulher inclusive até avisa Oi e aqui o ANC que vou confessar para vocês que dá uma alterada tá mas não é aquele cancelamento de ruído aquela coisa que você vai dizer que ele é eficaz tá tem que ser bem sincero mas a qualidade do áudio dele é muito legal eu achei muito aceitável demais eu penso assim que acho que 90 porcento das pessoas que comprarem vão ficar satisfeita porque ele entrega assim uma qualidade até que satisfatória aí nós temos os controles aqui ó pressionei ó música parou muito responsivo muito responde muito rápido funciona perfeitamente ele aparece aqui ó como a 8 pro volume dele é alto tá bem alto tá bem alto considero bem alto tá não é baixo volume de som dele tá eu achei muito legal a proposta e vou usar também porque eu achei muito legal a proposta dessa tela display aqui da tipo se eu estou usando para música né então eu não preciso ficar pegando o aparelho para ficar adiantando voltando música e executando demais ações aqui envolvendo a música então isso foi o que me chamou muito a atenção então assim no aspecto geral eu gostei demais eu achei muito legal a proposta uma proposta muito ousada tá e eu vou estar testando ele por esses dias vamos testar bateria vamos ver o funcionamento desta tela se continua sem por cento testando mais o áudio dele e futuramente nós vamos fazer um vídeo de análise final aqui no canal se você quiser comprar esses fones o link vai ficar aqui na descrição do vídeo tá bom como eu disse e aqui no brasil você não vai pagar taxa nada entendeu o valor que você pagar no site é o valor pelo por esse mesmo valor vai chegar na sua casa sem nenhuma taxa adicional então gente agora é só aproveitar quem sabe descobrir mais algumas funções aqui para o vídeo análise final e eu agradeço você que veio até aqui eu conto com seu like e nunca se esqueça que se hoje não foi bom olha que loucura gente amanhã vai ser muito melhor Deus abençoe a todos fiquem com Deus